Então galerinha, como vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo, olha o que aconteceu com o overboard. O Thiago, meu filho mais novo, ele foi sentar no overboard e andar de ré. Então olha o que aconteceu, bateu na quina ali, tipo na subidinha que tem da entrada da casa pra casa, bateu e quebrou e a LED saiu. Então eu vou colar a LED e depois eu vou terminar esse vídeo falando pra vocês se ele tá funcionando, se a LED ainda vai tá... Isso aqui, gente, tá vendo? Vocês tão vendo uma marca aqui de tipo de uma cola, é porque eu tentei enfiar ele por dentro. Eu colei um negócio aqui, eu falei, vou enfiar lá dentro e vou puxar e ele ia ficar coladinho. Mas eu acho que não vai ter jeito, eu vou ter que colar assim, ó, por fora mesmo. Só pra não ficar esse buraco aqui, se respingar água ou alguma coisa, né, pode dar algum problema. Então é isso que aconteceu com o overboard de crianças. Então eu vim aqui, falei, vou falar, né, vou fazer um vídeo pra aconselhar, né. Se for andar de ré, alguma coisa, tem cuidado. E eu nem aconselho, porque as crianças aqui em casa, eu pedi que nem... Era assim, ó. Era assim, ó, totalmente assim, ó. Isso daqui que não foi quebrado, ó. Até arranhou aqui, ó. Todo arranhado, tá vendo? As crianças não tem cuidado com nada, infelizmente. Então eu passei aqui só pra dar um esclarecimento mesmo, porque esse vídeo sempre tem comentários lá e bastante views. Então as pessoas ficam curiosas sobre o brinquedo. Algumas pessoas me perguntaram se eu gostei, se valeu a pena comprar pela internet. Já responderam a resposta aqui dos seguidores. Sim, valeu a pena, mas não tiveram cuidado e aconteceu isso. Então eu vou encerrar esse vídeo. Se o overbord eu conseguir colar e ele estiver andando tudo direitinho, eu vou encerrar esse vídeo já falando o que aconteceu, se tá super bem. Se deu certo, se não deu certo, tá bom? Beijos e até a continuação do vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto